O trânsito na cidade das avenidas continua sem o auxílio dos radares eletrônicos. Há mais de três meses as principais vias do município estão sem a fiscalização eletrônica depois do rompimento do contrato com a empresa responsável. Agora um novo estudo do trânsito foi feito e entregue ao departamento de licitação. A intenção é que a parte burocrática seja resolvida até sexta-feira e que uma nova licitação possa ser aberta a partir da próxima semana. Estamos trabalhando já para botar tanto no projeto quanto na licitação a expansão disso, mudança de algumas lombadas, acrescentar. Mas também depois disso tem que fazer um novo estudo para poder mexer. Mas a gente já está botando também no mesmo projeto que a gente vai melhorar. Vai tentar colocarmos algumas outras lombadas eletrônicas ou relocar. Isso a gente vai ver como vamos fazer. O número de lombadas, por enquanto, vai continuar sendo o mesmo na cidade, em torno de 40 faixas. Como novidade, a próxima licitação deve prever um radar mais moderno. De acordo com o Diretor Municipal de Trânsito, o aluguel do aparelho deve custar em torno de R$ 1.800 por faixa, o dobro do valor das lombadas que existem atualmente. Mas, segundo ele, a eficácia da fiscalização será maior. Hoje, nos registros das 600 multas semanais, em torno de 30% a 50% são perdidas por falta de visualização das placas. Já a nova aparelhagem prevê a redução dessa perda. Nós estamos optando pela nova tecnologia e que a perda de multas vai ficar em torno de 5%. Além do problema das lombadas eletrônicas, o Departamento de Trânsito estuda também alternativas para mudanças no trânsito em alguns pontos considerados críticos na cidade. No bairro Coloninha, por exemplo, o cruzamento entre a rua Amaro José Pereira e a Iraciloquina é um deles. A falta de atenção ou a imprudência de alguns motoristas que não costumam parar no cruzamento torna o local um dos mais problemáticos. A mudança do trânsito local já está prevista. Já um outro ponto discutido é no cruzamento entre a rua Iraciloquina e a rodovia Jorge Lacerda, onde em breve também deve haver modificações. Esse mesmo engenheiro, o Cabral, que a gente contratou, ele já fez o projeto ali do risoto, que é um dos pontos críticos que vai para o Alto Feliz, lá na farmácia do Gervásio, lá na Iraciloquina com a Amaro. Temos ali também atrás, na 15, ali na Vascaína, no Engenho, que temos um problema sério ali de retorno. Ali também o Cabral está fazendo esse projeto. Lá no Lagoão, na entrada que vai para o Lagoão e também para o Mato Alto, também é um problema sério que também vai ser resolvido. Então nós temos quatro, cinco gargalos que nós vamos atacar já de imediato para resolver. A previsão é de que até o final do ano, novos sentidos sejam dados nas vias da cidade. Já com relação à fiscalização eletrônica, a expectativa é de que em torno de dois meses a situação seja resolvida. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto